Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Gente, hoje o programa está especialíssimo, nós vamos conversar e daqui a pouco vou apresentar para vocês missionários que moram hoje, que estão na Índia pregando o Evangelho, uma brasileira e um indiano e a gente vai conversar também como eles se conheceram, mas vai ser muito interessante para você entender um pouco do que Deus está fazendo ao redor do mundo e especificamente na Índia, que talvez eu acho que hoje é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China, mas é muita gente que precisa ouvir falar de Jesus e muitas pessoas que nunca ouviram, lá talvez seja um dos países que mais tem a proporcionalidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, pelo número de pessoas que moram lá. Então a gente vai falar um pouco também sobre esse desafio, que é falar o nome de Jesus e a pessoa, mas quem é Jesus? E você tem que pregar do zero. Mas antes, vamos falar um pouco também sobre uma outra missionária que prega em todo o Brasil e países de fala portuguesa, que é a Rede Boas Novas. A Boas Novas, ela existe e cresce por causa de você ser meador, você que contribui e doa para a Rede Boas Novas, que faz uma oferta. Se você quiser ligar agora e fazer uma oferta, ligue para o número que está aparecendo aqui na sua tela, DDD21-2112-6300, ou você também pode fazer contato por WhatsApp e entender como você pode contribuir o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você pode contribuir através de cartão de crédito, ligando para cá e recebendo um carnê, um boleto na sua casa, ou por meios digitais, fazendo um depósito, pela internet, você pode tirar as dúvidas pelos dois números, ou por telefone ou por WhatsApp, para você se tornar um parceiro, um doador, um contribuinte, um mantenedor e semeador da Rede Boas Novas. E aí ela pode continuar crescendo, pregando o Evangelho e produzindo conteúdo que vai edificar a sua casa e a sua vida. Como é o Missão Arpa? A Missão Arpa é um novo projeto infantil da Rede Boas Novas. Nós queremos ensinar a história das músicas e a letra da Arpa Cristã. A Arpa Cristã talvez seja o inário mais cantado pelas igrejas em todo o Brasil e no mundo. E nós vamos ensinar esse valor eterno para as nossas crianças. Veja só o trailer. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A paz, sua adorada, de Jesus verei. Com a quem amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama de um. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama de um. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, tá bom? Olha, você, papai, vovô, eu sei que você gosta da Arpa Cristã, você tem que levar para a sua casa de produtos. Seu filho vai lhe ensinar a Arpa Cristã depois de alguns dias que ele estiver vendo o desenho. Ele estará disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Principalmente no YouTube, para você também ver gratuitamente se você quiser, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com o Boas Novas no Ar e hoje vai ser um programa sensacional. Eu tenho a honra de receber aqui para bater um papo, falar um pouco para você sobre o trabalho que Deus tem feito lá na Índia. Eu recebo aqui os missionários Carlton Beni e Maria Luisa. Maria, obrigado pela sua presença. Brother Carlton, thank you for your presence here. Thank you very much for having me. Ele fala só inglês e... Língua. Indiano. Tamil. Tamil. Tamil do estado de Tamil Nadu, onde ele nasceu e cresceu. Então, aqui a gente vai falar um pouco, a gente vai gastar um pouquinho no nosso inglês. Eu não vou falar meu indiano e tudo, porque até não sei. Mas a Maria Luisa vai dublar para a gente aqui. Deixa eu iniciar fazendo uma pergunta para ele, entender. Nos dê um panorama da igreja evangélica ou do evangelho ou de Jesus na Índia. Existem já igrejas e pode-se pregar livremente o evangelho? Só para a gente ter noção, desmistificar como é o evangelho na Índia. First of all, just give us a panorama of how is the gospel and the word of Jesus spread in India? Are there big churches? Are there churches at all? Can the gospel of Jesus Christ be preached freely? Yeah, the church of Jesus exists there for so many years. As you know, the apostle Thomas brought the gospel there so many years back. So, a lot of traditional churches... A lot of you just translate a little so we can go little by little. Yeah, a igreja Jesus está na Índia há muito tempo, como a tradição diz, já que o apóstolo Tomé foi à Índia naqueles tempos e trouxe o evangelho de Jesus. Até antes do Brasil, né? Isso, claro. Muitos anos. So, there are a lot of traditional churches, but the gospel right now is being taken by the small, unrecognized churches... Muitas igrejas tradicionais, as igrejas antigas, mas o evangelho tem sido agora realmente propagado pelas igrejas de dependência, pequenas igrejas, né? Não é muito permitido, há um tipo de proibição de se pregar o evangelho abertamente, o governo, a gente tem que ter muito cuidado com as leis dos governos e a polícia local até. Tem que ter permissão da polícia para certos eventos, certos... O sul e até o nordeste, o leste e o nordeste, tem bastante evangelização, é bem evangelizada, podemos dizer, mas o centro, a parte central e o norte, a maior perseguição é mais difícil. E eu vou perguntar um pouco sobre essa perseguição, essa dificuldade, né, no centro. É por questões políticas, é por questões religiosas mesmo, a religião deles é muito forte e combate isso. Por que há tanta resistência nessas partes? É uma resistência política? É uma resistência religiosa? Porque a sua religião não aceita o novo mensagem que vocês estão trazendo. E nos contar um pouco mais sobre a religião local, eu acredito que é hindu, a maioria das pessoas... E eu pedi para ele falar um pouco da resistência também sobre a religião hoje forte local, que é o hinduísmo. Nós sabemos que a Índia é um país profundamente religioso, né, espiritualista, tanto o hinduísmo quanto o islamismo. Então há um grande temor de que essa mensagem de que a salvação somente no Senhor Jesus Cristo seja propagada. Mas é isso que a gente faz, a gente propaga que a única salvação é através de Jesus, então essa é a grande resistência religiosa mesmo, o medo. E político também no momento, até porque o partido em poder agora é hindu, então está se falando da indonização da Índia. Na verdade, tem um... não é talvez como o Brasil e tudo, mas tem uma relação muito próxima entre a religião e a política. Tem uma relação muito próxima entre o governo, a política e a religião nacional. Sim, agora a gente está vendo isso muito prominente por causa desse partido, que não é assim, não é democrático, né, vamos dizer. Vocês são casados? Isso. Como vocês se conheceram? Como é que foi isso de um... e para você, até vez, poxa, eu casei com um missionário indiano e moro na Índia hoje. Em algum momento você imaginava isso para a sua vida? Não, não com a Índia especificamente. Eu falei que a versão feminina desses fatos de casamento é sempre a certa. Eu não imaginava com a Índia especificamente, mas imaginava em algum país do mundo, porque eu senti o chamado para os povos não alcançados há muito tempo, quando era muito novinha. E aos 19 anos, chamada específica para a Índia, através da igreja onde eu trabalhava na época. E eu fui ser secretária de missões e me preparar para a Índia solteira. E aí entrei na UERJ e eu fazendo letras em inglês. E aí conheci um missionário brasileiro que a minha igreja sustentava e apoiava, casou com uma indiana. E eles vieram ao Brasil. E eu os conheci, eu ia trabalhar com eles. E quando ela voltou para a Índia, falou de mim para ele. Ela era irmã dele, essa missionária indiana. E ela mandou uma carta, já que você vem para a Índia, você vai ser missionária aqui, você casaria com meu irmão. E eu nem... Isso foi um choque. Porque a gente não conhece a cultura. Lá eles arranjam muito o casamento. Isso, perfeito. Então, apesar da comunidade dele ser mais relax nisso, que é a comunidade anglo-indiana. Eles são mais deixar os filhos decidirem. Mas quando vai passando o tempo, eles se preocupam. E ele estava esperando no senhor há 12 anos. Uma pessoa com a mesma visão para a obra. E aí, eu achei estranho, mas achei que estava entendendo errado o inglês dela. Mas falei para ele, escreva então, a gente vai vendo. Nossa, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E aí ele escreveu. Aí imediatamente eu falo... Manda o link do Face? Não, não estou brincando. Não, carta. Não tinha Face, nem WhatsApp, nem internet. Não tem internet, não é difícil. Três meses para a carta chegar. E aí, na primeira carta, ele já mandou também, você aceita descasar comigo? E eu disse assim, sim, se for da vontade de Deus, eu aceito. E a gente se correspondeu. E eu falo que foi amor a primeira carta, a primeira vez. Deixa eu mostrar algumas fotos. Nós temos algumas fotos, não temos aí? Do trabalho deles envolvido. Fala um pouquinho para a gente, Marilene. Aí é nossos filhos. Gente, são quatro. A Dassa, a mais velha de 14 anos, a Natália, a Tirza de 11 anos, o Miguel, a Isaac de 7 e a Gabriela de 2,5. Eles já vieram ao Brasil ou eles vêm ao Brasil? Essa foi agora a primeira vez que eles vieram agora. A gente retornou ao Brasil depois de 10 anos. Essa é a nossa igreja lá, a nossa igreja missionária. Nossa igrejinha lá, nosso local. Que coisa linda, gente. Aí todos eles mandaram essa foto no último domingo para mostrar, mas não estamos lá. Então eles estão mandando. O que está acontecendo? Foi a primeira vez desde que fundamos o trabalho, que deixamos eles sozinhos, vamos dizer. E aí um dos seminaristas que o pastor Cal treinou, conduzindo, pregando, um dos cultos. Que coisa linda, gente. A nossa igreja faz muito esse trabalho de treinar. Isso aí é do Instituto. Alguns seminaristas do Instituto Bíblico, bem pequeno que a gente tem, que treina, obreiros indianos, nativos, eles voltam no seu povo, na sua língua e estabelecem um trabalho. Isso aí foi uma das primeiras graduações formaturas. Que coisa preciosa. E isso há quantos anos já lá? Esse trabalho tem nove anos. Uau! É uma vida, de fato, compromissada e entregue. Ele já faz esse trabalho de treinamento há 26 anos. Esse é o projeto Favos de Mel, o Honeycomb, que a gente abriga crianças em situação de risco. São mais de 30 crianças. A gente cuida integralmente, dando a palavra do Senhor, estadia, educação. Uau, gente! São crianças tribais, na verdade. Eu vou para o intervalo, na volta. Eu quero falar um pouco sobre também essas dificuldades geográficas e eu acho que mais além. A Índia, de fato, territorialmente é um país muito grande, assim como é o Brasil. Só que o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, você falando português, você fala com todo mundo. Lá são vários idiomas, vários dialetos, várias línguas. Qual a dificuldade de lidar com isso? E eu tenho uma pergunta sobre a questão também religiosa, do isso, por exemplo, que eu faço no próximo bloco. Você quer saber que pergunta é essa? Fica ligado que a gente volta já, já. Estamos de volta falando um pouco sobre missão na Índia. Comissionário Cartobene e a sua esposa, que é brasileira, a gente conheceu ainda agora toda a família, o trabalho lindo. Eu quero fazer duas perguntas que eu acho que, de fato, é muito dificultoso para um país como a Índia. No Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo fala português. Já na Índia, não. Existem dialetos, tribos, línguas totalmente diferentes. Nem sei quantos eles podem falar para a gente, mas... O que são os barriores? O que é o maior barrior que vocês têm na Índia para spreadar a Índia? Porque é um país tão grande, e tem diferentes tribos, diferentes idiomas, e diferentes idiomas. E quantos são lá, se você conhece, e como dificuldade é que isso se torna a spreadar a Índia? O mais importante é a barrior, é a línguas, que também significa cultura. Então, a línguas barrior tem que ser cruzado. Se você realmente quer comunicar o Evangelho, a maior barreira é a língua. Então, para comunicar o Evangelho, a gente tem que ultrapassar essa barreira da língua. É uma cultura que não sabe que existe um Deus. É uma cultura que vivem, e há milhões de pessoas. E é uma cultura que não conhece apenas um Deus. Há milhares de deuses e deuses lá, e eles não conseguem entender. Essa aceitação desse modo não tem... Deixa eu até interromper e falar alguma coisa, porque essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Para a gente é muito fácil. A questão cultural, gente, muda muito a nossa perspectiva e percepção da vida, de tudo. No Brasil, o Brasil é um país que nós chamamos de teísta. Ou seja, as religiões predominantes no Brasil são religiões que existem um Deus. Seja catolicismo, igreja evangélica, nós entendemos que existe um Deus. Na Índia, não. A cultura é que tudo é um Deus. Tem Deus para tudo. Então, uma pessoa, às vezes, adora, sendo muitos deuses. Então, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Qual a dificuldade de apresentar Jesus ou Deus? Porque eles aceitam. Às vezes, eu não entendo, mas... Ah, glória a Deus, Jesus, amém, não sei o quê. É mais um Deus perante as centenas que eles têm. Como é que é quebrar essa cultura de... Não existem milhões de deuses ou centenas. Só existe um. É que a maior barriga que você tem é quebrar a cultura de... Não há outros deuses. Há apenas um Deus. Porque você tem que mudar a visão da vida, a cultura de uma pessoa, para que eles entendam isso. O Evangelho deve ser acurado de tudo que Jesus nos ensinou. A apresentação do Evangelho de Jesus tem que ser de uma maneira bem feita, bem acurada, bem perfeita para a gente não destruir. A gente não quer destruir aquela cultura, né? Mas a gente tem que fazer eles entenderem o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro da cultura que Jesus existe. Dentro da cultura, wow. É tão demais. Porque tudo isso, Deus aceita o mundo como Ele criou. Nós criamos algumas barrigas e barreiras, mas eu acho que a uniquidade da Igreja de Jesus Cristo é que cada um, em sua própria língua, em seu próprio dialeto, é capaz de cumprir o mesmo Deus através de Jesus Cristo. Deus, Ele vai aceitar esse mundo, as pessoas, a cultura, né? A gente não vai mudar isso. E essa é uma coisa única da Igreja, né? Deus recebe a adoração da Igreja na sua língua, na sua cultura, seus dialetos. É aquela luz que brilha no arco-íris, né? Aquela diferença, uma coisa bonita. E também é necessário aquelas diferenças todas, todos os tons. E Deus é glorificado nisso também. Mas é uma barreira muito grande para ser quebrada. E eu acredito que é só o Espírito de Deus que pode entrar e dar a revelação. Para você, claro, você estudou missão, você já tem uma cabeça, uma mente aberta, mas você também teve contato, talvez, diferente com o modo brasileiro de adorar a Deus, de servir a Deus, de tudo, de liturgia. Quais são as curiosidades que você entende? Fala, meu Deus, no Brasil não existe, a gente nem aceitaria. Mas aqui é a cultura. Como é que você entende isso? A relação que as pessoas têm com Deus e com Jesus, com a Igreja, que se difere totalmente de como nós temos aqui. Por questões culturais, não é nem religiosas. É um choque para você? É interessante? É curioso? É muito interessante. No começo, muito diferente. Eu achava que conhecia até alguma coisa, mas quando a gente só conhece mesmo, só sabe como a gente está lá vivendo. Tudo é muito diferente, tudo. Tanto na questão da família, tanto na sociedade e na Igreja. A gente cobre a cabeça com esse véuzinho, todos cobrem. Como as outras religiões cobrem, lá fora do que nós somos, do hinduísmo, a gente fala, a gente cobre a cabeça para aqueles deuses que eram falsos. Aqui a gente não vai reverenciar o Deus verdadeiro? Uau! Então, todos, eu cobro a minha cabeça lá e chego aqui e não cobro. Então, isso aí é uma... Muitas igrejas têm que sentar no chão, deixar o sapato lá fora, sentar no chão, o culto inteiro. Eles gostam de bater palma, sempre. Então, isso vem da cultura. É, a questão do louvor, essa coisa toda linda aqui de cantar, do louvor, assim, como é aqui no Brasil, não é tanto lá. A gente sente essa diferença muito, assim, como é aqui, tão incrementado, tantos cantores. Todo mundo sabe cantar bem, não é? A igreja fatiza muito, assim, o louvor. Lá já é mais devagar. Eu quero agradecer. O tempo é muito curto, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito agradecemos. Você fala algo em português? Sim. A igreja, o que eu tenho que falar é... Eu quero agradecer a Deus, não é? Eu agradeço a Deus, Ele chama nós para pregar o Evangelho, agradeço ao pastor Celso e fez isso possível. Nós somos missionários do pastor Celso Brasil, que nos aceitou, nos fez o nosso casamento. Nativo, brasileiro nativo, fala muito bem aqui, tá? Parabéns, pastor Celso, obrigado. Quando joga no futebol, Brasil e Índia, os filhos torcem para quem? Não joga futebol para a Índia. Os filhos... Não tem esse problema, acho que já se enfrentaram, já se enfrentaram. Gente, obrigado pela presença, tá? Deus abençoe, que Deus continue prosperando o trabalho de vocês e abençoando tudo o que vocês fazem. Atenção, que a Igreja Brasileira ore por nós. É, super lindade. Olha, obrigado pela sua audiência, você viu os contatos e tudo. Se você quer ajudar também, contribuir, participar e entender melhor, o pastor Celso Brasil está sempre aqui conosco. A gente colocou alguns contatos para você aí na tela. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.